Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar a minha soma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E o milagre aconteceu e não eu entendi E Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz Que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar E eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei